Onde eu vou te mostrar, como é belo este mundo, já que nunca deixaram o teu coração, mas, pai, eu ensino-te a ver todo encanto e beleza, que ama a natureza, junta que te vá voar o mundo ideal. É um trilho de resolver daqui, ninguém para nos dizer o que fazer, até parece um sonho. Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso te dizer com tu, estou no mundo, um novo ato a no mundo. Um mundo ideal, um novo ato a no mundo. Onde eu quero vim, e agora eu posso te dizer com tu, neste fogo convindo, o fogo na noite subindo, e o barro imenso azul do céu, e agora eu posso te dizer com tu, o barro imenso azul do céu, e agora eu posso te dizer com tu, e agora eu posso te dizer com tu. O barro imenso azul do céu, e agora eu posso te dizer com tu. Eu posso te dizer com tu. E agora eu posso te dizer com tu. E agora eu posso te dizer com tu. Amém